É isso aí, eu sou o Júnior Sabadão aqui na Queda Livre, vamos fazer um saltão com o Silvio agora que tá se preparando. E aí, como é que tá indo as coisas? Tranquilão? Tá pronto? Pronto pro salto? Ah, isso aí. Bom, bom salto, hein, cara. Aproveita. Opa! É isso aí, Silvio, agora você já tá equipado, treinado, pronto pro salto agora, hein? É, vamos que vamos? Vamos que vamos. É isso aí, meu amigo, queda livre, hein? Com certeza. E aí? E aí, pronto pra decolagem? Vamos nessa, vamos ver. É isso aí, Silvio, estamos quase na metade do caminho. O que é que você tá fazendo? Vem, gente, tá indo pra baixo pra porque você tá a pessoa que você vai fazer. Pera... Um tempo que tá conseguido. E aí? A gente vai ter filha até agora, né? Tá todo mundo, tá todo mundo. E aí? Tá o tempo, hein? É o tempo novo, né? É o tempo. Qual é que você vai fazer? É o tempo, é o tempo. É o tempo. É o tempo mesmo, é o tempo. Tá. É o tempo, ó. Tá bom. É o tempo, tá bom. Se inscreva no canal E aí garoto Viu o saltão Tranquilo, relaxa É isso aí, eu tô com o meu amigo Silvio aqui Acabou de fazer um saltão na queda livre É bom ou não é, velho? Recomenda pra quem ficou em casa Pra quem ficou no chão, o que você fala? Muito bom, muito bom, recomenda Pode vir aí Valeu, meu velho Tchau 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 Tchau